Olá estudantes, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Isis e estou aqui para uma proposta dos embaixadores do futuro do programa Linhas do Conhecimento. Hoje vamos falar sobre as relações entre os países Brasil e Itália. Antes disso, é muito importante lembrarmos de fazer a higienização das mãos. Vou passar o álcool em gel aqui e dar um tempo para vocês higienizarem suas mãos. Aproveitem para pegar algum material para anotar informações da aula. Aproveitem para pegar algum material para fazer a higienização das mãos. Tudo pronto por aí? Bom, para começarmos, então, eu vou mostrar três imagens e a gente vai fazer análise juntos o que é que elas têm em relação e em comum. Olhem lá a primeira imagem, então. Um prato de macarronada. Agora a próxima, um parreiral, que são plantações de uvas. E em seguida, a palavra tchau, que faz parte do nosso vocabulário. Utilizamos para nos despedirmos de alguém. O que essas três palavras têm em comum? O que você consegue imaginar com elas? Tudo isso que faz parte do nosso vocabulário, alimentação e cultura vieram dos imigrantes italianos. O prato de macarronada, típico italiano, baseado em massas, faz parte da alimentação de muitos brasileiros em diversas regiões do país. Os parreirais, que eram a atividade econômica desenvolvida pelos italianos, quando vieram para cá. A atividade é essa que é desenvolvida até hoje, principalmente no sul do Brasil. E a palavra tchau, você sabe a origem dela? Bom, ela veio do italiano. Então há tudo isso e muito mais presente em nossas vidas que veio da cultura italiana. Antes de falarmos sobre essa estreita relação, que tal a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Itália? Observem esse mapa mundi que contém todos os continentes. A Itália fica no continente europeu. Nessa outra imagem aqui, podemos ver destacado em laranja a Itália, no continente europeu, e o Brasil, no continente americano. Observando o mapa da Itália, algumas pessoas dizem ver uma bota. Você consegue enxergar? Aqui, o cano da bota, o salto e o bico dela. A Itália possui aproximadamente 60 milhões de habitantes. Seu território é de 301 mil quilômetros quadrados. Podemos comparar com o estado do Maranhão, que possui 329 mil quilômetros quadrados. Observem aqui onde está indicado e se encontra a bandeira da Itália. Por falar em bandeira da Itália, toda bandeira é a representação máxima de um estado soberano, como por exemplo, países. A bandeira da Itália, chamada por ele de segunda tricolor, possui as cores verde, branca e vermelha. Alguns estudos dizem que a cor verde representa a natureza, a branca a neve nos Alpes e a vermelha o sangue dos patriotas que lutaram pelo país. O idioma oficial na Itália é o italiano, mas em todo o seu território são falados 21 outros dialetos que se deram por conta de sua formação social e história. Bom, a capital da Itália é Roma, uma das cidades mais antigas da civilização. Sua formação se deu por uma pequena aldeia e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Dentre todos os monumentos que existem em Roma e contam a sua história, podemos destacar o Coliseu, o maior anfiteatro do mundo e é considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Hoje restam apenas um terço de toda a sua estrutura. Ele era utilizado para as batalhas dos gladiadores humanos e também aconteciam algumas apresentações e espetáculos com animais exóticos que eram importados da África. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. 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 Muito legal esse tour virtual, né? É possível fazer esse tour virtual pelo site Airpen. Bom, existe uma lenda que conta a formação de Roma. Segundo o poeta Virgílio, em sua obra Eneida, os romanos descendem de Enéas, um herói troiano que fugiu para a Itália quando Troia foi destruída pelos gregos. Diz a lenda que os irmãos Rômulo e Remo, descendentes de Enéas, foram jogados no rio Tibre pelo usurpador do trono Amúlio. Eles foram amamentados por uma loba e por um camponês. Quando cresceram, voltaram para destronar Amúlio. Em um desentendimento entre os irmãos, Rômulo acaba assassinando Remo e se torna o primeiro rei de Roma. Mas esta é apenas uma lenda sobre a sua formação. Bom, uma das outras pontos turísticos que existem em Roma é a Fontana de Treve, uma das fontes mais famosas de Roma. Ela foi construída no século XVIII. Entre os turistas, há uma crença de que se jogar uma moeda na fonte, pode-se realizar um desejo ou então algum dia retornar à Roma. Dentro de Roma, fica o Vaticano, sede da Igreja Católica. É um país independente que possui um governo próprio, cujo chefe de Estado é o Papa. O Vaticano é um território murado e tem aproximadamente cerca de mil habitantes. É o menor país do mundo. O idioma oficial lá é o latim, idioma muito antigo, o qual deu origem a outros idiomas, como por exemplo o nosso português. O atual chefe de Estado é o Papa Francisco. Ele nasceu na Argentina e é o primeiro Papa latino-americano. No Vaticano, há um conjunto de museus. Dentre eles, podemos destacar a Capela Sistina, famosa por sua decoração em afrescos, pintadas pelos maiores artistas, como Michelangelo, que pintou no teto da capela a sua famosa obra, A Criação de Adão. Também podemos fazer um tour virtual por ela pelo próprio site do Vaticano. A Criação de Adão A Criação de Adão A Criação de Adão A Criação de Adão Muito bonita, não é mesmo? É nesta capela onde acontece o processo de escolha do novo Papa. O próximo ali é a Basílica São Pedro, o maior e mais importante templo religioso do catolicismo. Ela é patrimônio da humanidade. Sob o altar dela estão enterrados São Pedro, que foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo, e também o primeiro Papa. Dentre todos esses citados que ficam em Roma, há muitos outros espalhados pelo país, como, por exemplo, a Torre de Pisa, que abriga os sinos da Catedral de Pisa, muito famosa por sua inclinação, que se deu por conta do solo onde ela foi construída, que é de argila e areia. A torre possui 57 metros de altura, é feita em mármore branco e possui mais de 800 anos. E outro ponto turístico muito famoso é a Ponte dos Suspiros, que as pessoas procuram por ser um ponto turístico romântico, pois se acredita que os casais que passam sob a ponte recebem o amor eterno. E há uma outra lenda que conta o porquê do nome dela, onde os prisioneiros passavam por ela ali em direção à prisão, e se acredita que era o último contato deles com o mundo externo, por isso falavam que era o último suspiro da liberdade. A Ponte dos Suspiros fica em Veneza. É uma cidade feita por pequenas ilhas, separados por canais e ligados por pontes. O canal mais famoso, como o próprio nome diz, é o Grande Canal, que é este aqui. Bom, agora eu vou mostrar para vocês alguns palácios e construções oficiais. Este é o Palácio Tide, de 1580. Hoje, ele é a sede do governo italiano desde 1961. Vamos assistir um vídeo que contém imagens do palácio? A Ponte dos Suspiros fazia o palácio. A Conte dos Suspiros, que é o Palácio Tide. É o Palácio Tide. Lindo, não é verdade? O próximo é o Palácio Panfili, que é a sede da Embaixada Brasileira em Roma. Fica no Centro Histórico de Roma. Bom, toda embaixada é o lugar que representa oficialmente um país em solo estrangeiro. As embaixadas existem para mediar as relações entre os países. A sede da Embaixada Brasileira fica neste palácio desde 1920. Também pelo site da Embaixada é possível fazer um tour virtual, que se você tiver interesse, pode procurar saber mais depois. O atual representante do Brasil na Itália é o embaixador Hélio Vitor Ramos Filho. Ele nasceu em Salvador, na Bahia, e se formou pela Academia Diplomática Brasileira pelo Instituto Rio Branco. Agora, como curiosidade, eu trouxe para vocês algumas personalidades italianas que marcaram a história. Acredito que vocês conheçam. Vou dar dicas para vocês tentarem adivinhar quem são essas pessoas. Olhem lá. O primeiro deles, um explorador, o grande descobridor das Américas. Lembram qual é o nome dele? Cristóvão Colombo. Observem a próxima imagem ali. Uma pintura muito famosa, que acredito que vocês conheçam, que se chama A Monalisa. Quem foi o grande pintor desta obra? Um tempinho para vocês. Leonardo da Vinci. E agora o último, que é um pouco difícil. Escutem esta bela música clássica, chamada As Quatro Estações. Quem foi o compositor dela que nasceu em Veneza? E agora o último, que é uma pintura que nasceu em Veneza? E agora o último, que é uma pintura que nasceu em Veneza? E agora o último, que é uma pintura que nasceu em Veneza? E agora o último, que é uma pintura que nasceu em Veneza? E hoje? E agora o último, que é um pintura que nasceu em Veneza? Amém. E então, sabe? Sabe em quem é o compositor? Antônio Vivaldi. Agora, voltando a falar sobre as embaixadas. A Itália também possui uma embaixada no Brasil. Esta é a sede da embaixada da Itália, que fica em Brasília, capital do nosso país. O prédio foi construído e inaugurado em 1977 pelo engenheiro italiano Pierluigi Neve. Ele é muito famoso por ter projetado o auditório Paulo VI, que fica no Vaticano, e também o Palácio da Unesco, que fica em Paris. O atual representante da Itália no Brasil é o embaixador Francesco Azzarello. A embaixada italiana inovou e se tornou a primeira embaixada verde no Brasil, que usa tecnologias sustentáveis que visam diminuir o impacto ambiental. Uma dessas atitudes que podemos citar são os painéis fotovoltaicos, que transformam a energia solar em energia elétrica. E também o sistema de fitodepuração, que é um jardim que filtra água residual e para sua reutilização. Eles também fazem a gestão dos resíduos produzidos na embaixada. O material reciclado vai para cooperativas e o material orgânico vai para a compostagem que tem na embaixada. Com essas atitudes, a embaixada conquistou o certificado de lixo zero este ano. Atitudes como essas estão de acordo com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030, que são metas a serem estabelecidas pelos países para promover a sustentabilidade. Em nossa cidade, se encontra o Consulado Geral da Itália em Curitiba, que atende os estados do Paraná e Santa Catarina. O Consulado Geral da Itália fica no centro de Curitiba, no Shopping Itália. O Shopping Itália é um dos shoppings mais antigos de Curitiba, possui 36 anos de existência. O empreendimento era chamado, na época que ele foi construído, de o Gigante de Curitiba. O atual consul é o Salvatore de Venezia. O consulado existe para atender os cidadãos de seu país em solo estrangeiro. Ele também emite vistos e passaportes e recebe as solicitações de cidadania italiana, que é o reconhecimento de ser cidadão de um outro país. Esse processo é longo e possui um custo. Vamos acompanhar ali o passo a passo para a emissão da cidadania. Então, em primeiro momento, é feita a análise da árvore genealógica, ou seja, a verificação se você possui alguma descendência italiana. Uma das vantagens de se obter a cidadania italiana é poder estudar em universidades europeias, também transitar livremente pelos países da União Europeia e poder passar essa descendência para futuras gerações. Bom, falamos bastante sobre a relação entre Brasil e Itália. E em nossa cidade não poderia ser diferente. Os italianos, quando vieram para cá, se instalaram em uma colônia, terras doadas pela dona Felicidade Bordes. E foi aí que surgiu o bairro que a gente conhece hoje, que se chama Santa Felicidade. Vieram da Itália artesãos, comerciantes, produtores, agricultores, que iam até o centro da cidade para vender a sua produção de hortaliças. A vida para esses imigrantes do início não foi nada fácil. Alguns acabaram deixando suas famílias lá na Itália, outros vieram com seus muitos filhos para cá. Aqui em Curitiba, eles foram vivendo a vida e produzindo hortaliças, plantações de uvas e muitas outras atividades que eles já faziam lá na Itália. Em Santa Felicidade, tem o Bosque Italiano, que abriga o Memorial da Imigração Italiana. Podemos perceber ali que tem a réplica da matriz da primeira igreja de Santa Felicidade e também os arcos neoromânticos tradicionais da cultura italiana. Neste bosque, acontecem muitas festas italianas. Dentre elas, podemos citar a Festa da Uva, que iniciou antigamente quando os imigrantes vendiam suas produções em uma pequena feira. Hoje, a festa possui mais de 60 anos e conta com muita gastronomia, música e danças folclóricas. Esta é a paróquia São José, que fica lá em Santa Felicidade também. Ela foi construída por um mutirão de imigrantes italianos. Sua construção é típica italiana. Podemos ver pela torre do sino, que fica separado do templo. E também o frontão, que fica logo em cima da porta de entrada. Essa casa também é uma construção típica italiana. Foram os imigrantes da família Boscardini que construíram ela. Essa casa não era uma casa comum da época. Era uma casa grande, do tipo sobrado. Ela revela a prosperidade da colônia. Ela possui esse nome porque a família tinha a tradição de decorar as janelas com vasos de flores. Passando pela principal avenida de Santa Felicidade, a Manuel Rivas, podemos ver o comércio construído por muitos desses imigrantes, que acabaram deixando para sua descendência. Dentre eles, podemos destacar a Vinícola Dúriga, que pertencia à família Dúriga, que vieram de Treviso, da Itália. Este é o restaurante Madaloso. É um dos pontos turísticos muito procurados por quem visita Curitiba. Ele pertence à família Madaloso, que quando vieram da Itália, primeiro se instalaram no Rio Grande do Sul. Posteriormente, Dom Antônio, um dos integrantes da família, decidiu vir para Curitiba, tentar a vida com plantações de uvas. Porém, o solo possuía muita acidez e também devido às geadas constantes, nenhum tipo de uva prosperou no solo. Ele já estava prestes a retornar para o Rio Grande do Sul, quando, em última tentativa, comprou um pequeno restaurante, que ficava em frente ao Parreiral. O restaurante deu certo, cresceu, e hoje ele é considerado um dos maiores restaurantes das Américas. Outra construção que podemos ver, típica, é a Casa dos Arcos. E agora, uma história muito bonita que há em nossa cidade. É da dona Emília Perucci. Ela ficou conhecida como a última verdureira tradicional. Durante 50 anos, ela ia com sua carroça, de Santa Felicidade, até o centro, para vender sua produção de hortaliças, ovos e lenha. Num retorno para casa, como era um caminho muito longo, de 12 quilômetros, ela acabava adormecendo. E de tanto fazer aquele trajeto, o cavalo já sabia o caminho de cor e a levava para casa. A Camerata Antíqua de Curitiba prestou uma homenagem à Itália no ano passado, em parceria com o Consulado Geral da Itália em Curitiba e também com a Fundação Cultural de Curitiba. O evento, que aconteceu online por conta da pandemia, contou com a participação do compositor Roberto Molinelli, italiano, e também a violista russa Anna Serova, que é radicada na Itália. A apresentação fortaleceu os laços com a comunidade italiana e repercutiu na Itália. A obra executada foi uma releitura do compositor sobre temas operísticos de o Giuseppe Verdi. Vamos assistir? E... 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 Amém. 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 Muito bonita a apresentação, né? Agora eu tenho uma super dica para vocês, que querem saber mais sobre a influência dos italianos em nossa cultura. É este documentário que se chama Legado Italiano. Você pode assistir pela internet ou até mesmo pelas plataformas de séries e filmes. Agora eu trouxe para vocês uma atividade. Você gosta de cruzadinhas? Algumas dessas informações que eu trouxe aqui foi tudo que vimos durante a nossa aula. Vamos lá? A primeira delas. Então, olha lá. Tem a palavra Itália escrito aqui e a primeira pergunta. Vamos ler lá. Qual o nome de um dos artistas que pintou a Capela Sistina? Vou dar um tempo para vocês pensarem. Vamos lá. 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 Então vamos lá, lembra o nome do artista que pintou a criação de Adão? O próximo, como é o nome da fonte na qual os turistas jogam uma moeda e fazem um pedido? Mais um tempinho. Vamos lá, vamos lá. Lembram lá da fonte mais famosa de Roma construída no século XVIII? É a Fontana de Treve. Número 3 agora. Essa é fácil. Qual é a capital da Itália? Mais um tempinho pra vocês. Tchau. 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 fazer fotos? Aquela típica foto que é o jogo de ângulo que parece que eles estão segurando. Qual é? Mais um tempinho. Legenda Adriana Zanotto Estamos falando da Torre de Pisa. Vamos então para o último lá? Número 6. Qual é o nome do bairro de Curitiba famoso por suas tradições italianas? Mais um tempo para você pensar. Legenda Adriana Zanotto Esse é muito fácil, não é mesmo? Aposto que você já deve ter passeado por este bairro. É o bairro Santa Felicidade. Parabéns, você concorreu a cruzadinha. Bom, estamos chegando ao final da nossa aula. Espero que você tenha aproveitado e quero agradecer por você ter assistido até aqui para sabermos mais sobre essa estreita relação que temos com a Itália. Até a próxima. Tchau, tchau!